Nós vimos as configurações iniciais para nós trabalharmos com reatores no coco, então nós aprendemos como configurar o pacote de reações e como configurar um reator de conversão e falamos também dos tipos de reatores que nós podemos simular no coco, além do reator de conversão, que é aquele que a gente arbitra a conversão que deseja se obter, isso para fins, então, meramente de simulação, porque o reator de conversão não é um reator que existe no mundo físico. Nós temos também no coco os reatores para cálculo da conversão de equilíbrio, no caso de reações reversíveis, obviamente, porque nas reações irreversíveis a conversão de equilíbrio é igual a 1. E temos os reatores ideais, reator continuamente agitado, o CSTR, e o reator tubular, tanto com o catalisador quanto sem o catalisador. Então, hoje a gente vai trabalhar com esse exemplo que está aí na tela, no qual a gente vai configurar, então, um reator CSTR, e tanto o CSTR quanto o PFR e as suas respectivas variações, então, com ou sem o catalisador. Agora, além da configuração básica que nós vimos no pacote de reações, nós necessitamos também entrar com a cinética da reação. Então, esse exemplo é uma reação que transforma cis-2-buteno em trans-2-buteno, é, portanto, uma reação de isomerização. As reações de isomerização são bastante importantes, tanto na indústria de petróleo e gás, quanto na indústria petroquímica, e, dentre outras coisas, tem a ver aí com melhoria, por exemplo, de qualidade de combustíveis, etc. Essa reação, então, de isomerização do cis-2-buteno em trans-2-buteno tem uma cinética de primeira ordem e com uma constante da taxa, nesse valor que está dado aí, e uma constante constante, né, porque parece brincadeira, mas a constante da taxa, geralmente, ela não é constante porque ela varia com a temperatura, né, segundo Arrhenius. Mas, nesse caso aqui, a gente está assumindo uma constante constante, ou seja, invariante na temperatura. O processo de reação, então, opera no estado estacionário, já que é no COCA a única coisa que a gente consegue simular, né, a única coisa não, né, só é possível simular no estado estacionário. E a alimentação, então, é feita com cis-2-buteno pura, 25 graus Celsius e 10 bar. E nós temos aqui dois objetivos, né, primeiro, encontrar o volume do reator para obter 95% de conversão, o volume de um CSTR. E segundo, propor um processo de separação para obter trans-2-buteno com 97% de pureza. Então, aqui a gente está começando já a ampliar mais o nosso horizonte, né, no sentido de ter um processo com reação e separação simultaneamente. Então, vamos lá, esse exemplo é bem tranquilo, então, creio que dê para vocês fazerem aí juntos tranquilamente. Tudo inicia, então, na simulação, na configuração do T, né, aqui no ícone dos LR Myers ou em Flowsheet, configurar. Então, vamos adicionar, T, criar um pacote novo. Vou chamar aqui de primerização. Model set é a primeira escolha, então, que nós devemos fazer. Então, quais são as substâncias que nós desejamos simular? Então, nós temos 2-buteno, né, trans-2-buteno e 2-sis-buteno. E, do ponto de vista químico, nós temos, do ponto de vista químico, nós temos, então, 2-hidrocarbonetos. Simulação envolvendo hidrocarbonetos, nós já falamos quase que é regra geral, utilizar Penn-Hobson, principalmente se forem hidrocarbonetos bem comportados, né, hidrocarbonetos mais comuns, como é justamente o caso aí. Então, escolher o model set de Penn-Hobson é uma boa escolha, tanto do conhecimento que a gente tem lá da termodinâmica, quanto seguindo aquele fluxograma no capítulo que nós vimos de seleção do pacote de propriedades. Então, escolhido Penn-Hobson, vamos adicionar os componentes. Nós temos, então, cis-2-buteno, C4-H8 e trans-2-buteno. Então, está aqui. Adicionei cis-2-buteno e trans-2-buteno ao pacote de propriedades, né. Vamos associar a corrente do tipo padrão, sim. E agora, como nós temos, então, a simulação envolvendo o reator, nós necessitamos também configurar o pacote de reações. Vamos adicionar, então, o pacote de reações aqui no CORN, que é o DEFAULT, assim como o T é o DEFAULT para a parte de propriedades. Também vamos configurar aqui um pacote novo. Vamos editá-la. Vamos editá-la. Reação de isomerização. Em relação aos componentes, então, vamos adicionar os componentes que fazem parte da reação. Nós temos, como nós vimos a semana passada, a possibilidade de selecionar novamente a partir do banco de dados ou pegar da corrente de matéria que nós já criamos no T, né. Quando adicionamos os componentes no T, ele fica visível aqui, então, para o CORN, que é na configuração do pacote de reações, na forma aqui que chama de Material Template, né. Se eu não quiser pegar do T, quiser adicionar componentes de novo do banco de dados, então, seria a primeira opção aqui. Nesse caso, vamos escolher, então, a segunda. E aqui, então, ele mostra quais são os componentes que a gente já tinha adicionado lá no T. E a gente, então, vai selecionar aqueles que fazem parte única e exclusivamente do processo reacional. No caso, aqui, os dois. Então, vamos dar OK. E aqui na terceira aba, então, na aba de reações, nós vamos, então, criar a reação. Vamos chamar aqui de RX1. Aqui, então, ele já coloca os componentes que a gente informou aqui na aba anterior que fazem parte da reação. E agora nós temos que configurar os coeficientes tequiométricos. A reação de isomerização do cis2-buteno em trans2-buteno, né, como nós temos buteno e buteno, obviamente, é uma estequiometria de 1 para 1. Sendo o cis2-buteno, então, reagente, então, coeficiente tequiométrico menos 1, clicando duas vezes aqui, e 1, produto, o trans2-buteno. Até esse ponto, nenhuma novidade em relação ao que a gente tinha visto a semana passada. A novidade vai ser que agora, como nós desejamos simular um CSTR, um reator que necessita, que a gente necessita conhecer a cinética da reação, então, nós temos que entrar com essa informação aqui, ó, rate, que é a taxa da reação. Nesse caso aqui, não é uma reação de equilíbrio, então, não vou escolher essa opção, e nem é uma reação heterogênea, com uso de catalisador. Então, também não vou escolher essa opção aqui. Então, tem que preencher aqui apenas rate. E aqui eu tenho duas opções, uma, que é essa segunda aqui, ó, que eu digito, aqui é a equação da taxa, e ela tem que estar nessa unidade de medida aqui, em mol por segundo por metro cúbico, ou eu, na primeira opção aqui, eu tenho um templatezinho para auxiliar a entrar com a taxa da reação. Em algumas vezes é bastante útil isso aqui. E à medida que a gente vai ganhando familiaridade, então, daí a gente já pode depois, posteriormente, até mesmo partir direto para a digitação ali da taxa, sem passar por aqui. Mas no início, esse template ajuda bastante. Primeira coisa que nós temos que escolher é se essa taxa da reação está sendo em função da atividade dos componentes, da molaridade ou da fração molar. Então, vamos retornar lá ao nosso enunciado. Foi dito, então, que essa reação apresenta cinética de primeira ordem com a constante da taxa de 0, 0, 0, 38, 33, segundo a menos 1. Não falou nada em relação a essa taxa de reação aqui, em relação à forma da taxa da reação. Então, a gente vai assumir a forma padrão que é a equação da taxa ser dada em molaridade. É o mais comum que a gente trabalha, tanto em cinética e reatores, quanto na química, a taxa da reação ser dada por mol. Então, é em molaridade. Então, vamos retornar. Aqui, vamos escolher, então, a opção da taxa ser dada em mol. Se essa reação tiver inibição, aqui a gente vai colocar as constantes de inibição, que é comum quando a gente tem reações em bioprocessos, reações enzimáticas ou mesmo utilizando micro-organismos, que não é o caso aqui. E aqui, então, a gente configura a reação direta e a reação inversa, se for uma reação reversível. No nosso caso, é apenas reação direta. E aqui a gente digita, então, a taxa da reação. Então, só recordando, a taxa da reação, 0, 0, 38, 33. Então, vamos lá. 0, 0, 0, 38, 33. Se essa constante da taxa dependesse da temperatura, a gente poderia ticar aqui embaixo para abrir a opção aqui de digitar a constante aqui de Arrhenius, que é o E que aparece lá na equação de Arrhenius, daí ele já ia montar aqui a constante, então, em função da temperatura, conhecendo, então, a taxa numa determinada temperatura. Então, a gente teria que informar aqui a taxa numa determinada temperatura de referência e aqui informar, então, o E, que não é o nosso caso aqui, porque é uma constante constante, como eu disse no início, é uma constante da taxa que não varia com a temperatura. E veja aqui embaixo, então, quando eu escolhi, então, aqui a molaridade, reação direta, e entrei com a constante da taxa, ele já montou, então, para mim aqui, a expressão da taxa da reação, tal qual a gente tem que inserir, então, na etapa anterior, né, junto com a configuração da cinética da reação. Então, essa é a nomenclatura. A nomenclatura é esse padrão aqui. A constante da taxa vezes, como aqui a gente escolheu a molaridade, então, concentração de quem? SIS2 butena. E sempre é recomendável de colocar o nome do componente entre aspas, porque, nesse caso aqui, é um nome único, mas quando o nome do componente é dividido em duas palavras, se a gente não colocar essas aspas aqui, essas duas palavras não vão ser entendidas pelo coco como sendo um único componente, ele vai dividir ele como se fosse dois, então, as aspas evitam isso. Tudo que tiver entre aspas está se referindo a um único componente. E aqui a unidade em mol por segundo por metro cúbico, né, a taxa da reação tem que ser digitada nessa unidade aqui, exclusivamente. Se conhecer a taxa da reação em outra unidade, tem que ser feita uma conversão prévia. Como no nosso caso aqui, a gente já conhece a taxa da reação por segundo, né, então, a gente já tem a constante da taxa exatamente na mesma unidade aqui compatível com esse template, por segundo. Então, a gente não teve que fazer nenhuma conversão aqui na constante da taxa. Então, vamos dar ok. Então, esse template serviu apenas para ele montar para a gente aqui a taxa da reação, que a qualquer momento eu posso vir aqui nesse segundo ícone aqui e editar essa taxa da reação se for o caso. E como eu falei um pouco antes, né, se eu já estou mais familiarizado com essa sintaxe aqui, eu já venho aqui e digito direto sem precisar usar o template. Então, cancelar. E aqui só falta, então, informar que a reação, ela se processa em fase líquida. Então, aqui em resumo, na configuração do pacote de reações, o que eu entrei? Dei um nome para a reação, entrei com os coeficientes tequiométricos, né, quem é reagente, quem é produto, se tivesse inerte, seria coeficiente tequiométrico zero. Montei a taxa da reação e informei que a reação é em fase líquida. E agora vamos dar ok. E assim a gente terminou a configuração do corno. Vamos criar, então, a corrente de matéria. E foi dito, então, que a gente tem que a alimentação está a 25 graus Celsius e 10 bar e cisbuteno puro. Então, vamos entrar com essas informações. Então, vamos mudar a unidade para bar. 10 bar. Graus Celsius. 25 graus Celsius. Cisbuteno puro. Então, fração molar dele 1. Consequentemente, do trans vai ser zero. E vazão. Não foi informado nada em relação à vazão, até porque está pedindo para calcular a conversão. A conversão independe da vazão. Então, vamos colocar aqui uma vazão de 1 mol por segundo, que isso não vai fazer diferença para a gente. Então, aqui fechamos o grau de liberdade, tanto do ponto de vista termodinâmico, quanto do ponto de vista de simulação. A gente já pode ver aqui, então, que nessas condições, a de 10 bar e 25 graus Celsius, de acordo com o Model 7 de Ben Robson, de fato, a gente tem o cis2 buteno na fase líquida. Caso contrário, a gente teria que liquefazê-lo. Por quê? Porque a reação, essa reação no CSTR, tem que ser em fase líquida. Então, como a gente já tem que o cis2 buteno nessas condições aqui já está líquido, nada precisa ser feito. Nem comprimir usando o compressor, se fosse comprimir o gás, nem usando bomba, se fosse comprimir um líquido. E nem também fazer alteração na temperatura. Grau de liberdade zerado. Está aqui a corrente de alimentação. Vamos, então, adicionar o CSTR, que está aqui em reatores. Então, o CSTR. Está aqui o reator de mistura. E ele pergunta, associar o pacote de reação, traço baixo e isomerização, à operação unitária CSTR1? Então, esse aqui foi o pacote, o nome que eu dei para ele, quando eu criei lá no corno. Ele está perguntando se quer associar aquele pacote a esse reator aqui. Vou dar sim. Se eu fechei a janela aqui, assustei e apertei não ali por acaso, a qualquer momento, lembrar que você pode selecionar, então, o reator, clicar com o mouse da direita nele, e tem aqui a opção, Assign Reaction Package. Então, a qualquer momento, você pode vir aqui no reator e fazer a associação, se não foi feito, quando a gente criou aqui, quando ele pergunta aqui na janela de diálogo. Conectar, então, a corrente de alimentação. Já vamos criar aqui a corrente de produto. E vamos mudar aqui a tag dele, chamar de R01R, de reator, ou de reactor. E agora vamos configurar, então, o reator. Vamos editá-lo. Aqui, primeiro, a gente vai informar a queda de pressão. Vamos admitir aqui que não tem queda de pressão nesse reator, ou que ela é desprezível. E, em seguida, nós temos que informar se ele é isotérmico, ou se está recebendo calor, ou cedendo calor para uma vizinhança, através de um trocador de calor, por exemplo. No nosso caso aqui, nós temos o quê? que foi dito que essa reação, ela... Deixa eu ver se foi falado aqui. Não foi falado, mas a gente vai assumir que ela seja isotérmica, ou seja, ela vai ocorrer na mesma temperatura de entrada aqui do reator. Então, vamos admitir que seja uma reação isotérmica. Então, selecionar aqui isotérmica, é o default, inclusive, que está. E aqui, a qual temperatura que ela se dá. Como aqui a unidade está em Kelvin e a gente quer que ela seja 25, vamos deixar aqui ok, porque depois, na aba anterior, a gente pode mudar a unidade, porque nessa aba aqui não é possível mudar a unidade. Então, vamos só deixar selecionado que é isotérmica. no reator, nós temos que informar, então, a fase da reação, que, claro, que tem que estar concórdia com a fase da reação que a gente informou lá quando nós criamos o pacote de reação. temos que informar o volume do reator. Ué, professor, mas a gente quer calcular exatamente o volume. Mas, como eu já havia dito na semana passada, em todos os reatores, isso não só no COCO, como também em outros simuladores, o comum é você fornece o volume, ou seja, o parâmetro físico da operação unitária e obtém o parâmetro de desempenho, no caso, a conversão. Então, aqui a gente quer saber o volume para atingir 95% de conversão. Então, a gente vai ter que chutar um volume, por exemplo, um metro cúbico, para rodar o processo, para convergir, e depois, usando um procedimento de tentativa e erro, ou um estudo paramétrico, encontrar, então, qual que é o volume para atingir os 95% de conversão. Então, vamos arbitrar aqui, inicialmente, o volume de um metro cúbico. Nesse caso, não é reação heterogênea, então, não temos que nos preocupar com nada aqui relativo ao catalisador. Na aba seguinte, a gente tem que informar, então, quais são as reações que fazem parte desse reator. Então, vamos aqui adicionar. Como a gente já tinha associado o pacote de reações a esse reator, então, já aparece aqui a reação que a gente tinha criado lá. Caso contrário, se a gente não tivesse associado, quando clicasse aqui, não ia aparecer nada. Por quê? Porque não tinha pacote de reações associada a esse reator. Inclusive, lá no pacote de reações, você pode ter mais de uma reação. E aqui, você vai escolher, então, qual é a reação que ocorre nesse reator em específico. e o processo pode ter vários reatores. Lá no CORN, você já vai criar o pacote de reações para todas as reações do processo. E depois, aqui nas operações unitárias, então, em específico, em cada reator, você vai informando qual é a reação que faz parte exclusivamente daquele reator. no nosso caso aqui só tem uma reação. Então, é essa daqui. E na última aba aqui, na verdade, na penúltima, a gente pode informar ao COCO para ele expor a conversão, porque daí isso facilita bastante para a gente que a gente precisa ficar calculando a conversão. Então, vamos expor aqui para ele conseguir mostrar para a gente aqui a conversão do cis2-buteno. Então, está nessa aba aqui, o conversion, expor a conversão para o cis2-buteno. Podemos, então, fechar. E aqui, então, vamos mudar aqui para graus Celsius, a temperatura e 25. Então, reação isotérmica a 25 graus Celsius. Vamos fechar. Grau de liberdade zerado. Vamos salvar isso aqui. Pena. dois, 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 e rodar. E está aqui. Vamos inserir tanto um stream report, facilita para a gente visualizar os dados, simulação. E como aqui no reator a gente já tinha configurado aqui, em conversion, para ele expor a conversão do cis2-buteno, eu posso pedir para mostrar também, ok, unit parameter report para o R1 a conversão. Então, cis2-buteno conversion. Se eu não tivesse escolhido lá, aqui no CSTEP, para ele expor a conversão, ela não estaria dentro dessa lista aqui. Então, eu escolhi lá justamente para que ela aparecesse aqui, e assim eu ter aqui, de cara aqui, a conversão. Então, aqui a gente observa, com um metro cúbico de reator, ele atinge a conversão de 97,6%. Quase que no primeiro chute a gente já acertou o alvo. mas vamos refinar isso aqui um pouquinho mais para ficar 97 aqui, então, cravado. E o que que a gente pode fazer aqui, então? Ou tentativa e erro mudar aqui o volume do reator, então, o volume está um pouquinho maior do que o necessário, porque está convertendo um pouco mais do que o desejado, né? Vamos supor, então, um reator de 0,98 metros cúbicos. 97,5, baixou pouca coisa. E uma outra maneira mais inteligente talvez de fazer isso é fazer um estudo paramétrico, então, com o processo todo convergido, a gente vem em FlourSheet, estudo paramétrico, então, vamos adicionar o estudo paramétrico que a gente vai variar o volume do reator como variável de entrada e ter como variável de resposta a conversão. Então, em operações unitárias, o reator R01, e aqui a gente tem, então, reactor volume. Vamos selecionar, o valor atual, então, está 98, vamos variar de, sei lá, 0,1 até 1, que 1 a gente viu que está acima, poderia até ser a 0,98, porque 0,98 ainda está acima, né? Vamos arredondar aqui para 1, vamos colocar aqui 100 intervalos aqui. então, o volume variante de 0,1 a 1 metros cúbicos em 100 intervalos. E como variável de resposta, o que nós vamos, então, adicionar? Então, para as operações unitárias, reatores e a conversão. Então, SIS2 buteno conversion. E também ela vai aparecer aqui, porque lá no reator a gente configurou para ele expor a conversão. Caso contrário, ela não apareceria aqui nessa lista. vamos dar OK. Aqui, como é um processo bem simples, então, a simulação é quase que instantânea. Então, aqui a gente tem o que? O volume versus a conversão. Então, vamos procurar aqui 0,95. O mais próximo que a gente tem aqui de 0,95 é, então, 469. Vamos retornar aqui. 0,95. 0,95. E está aqui, então, 95% de conversão, que é o que nós desejamos. Aqui, um pouquinho, um tiquinho acima de 95. A gente poderia fazer um novo estudo paramétrico estreitando mais o intervalo aqui e determinar esse valor aqui do volume de modo ainda mais preciso. Mas aí é só repetir o procedimento que a gente já fez aqui e vamos nos considerar satisfeitos, mas numa simulação real a gente poderia refinar isso aqui mais e obter aí um volume para uma conversão de 95%, vamos supor com quatro casas decimais e 95% ou com cinco, etc. Bom, configurado então o reator, então, aqui a gente já tem a entrada e a saída do reator em termos aqui de composição. Como a gente falou, o reator é isotérmico, a gente falou não, a gente configurou para que ele seja isotérmico, vamos olhar aqui, então, para que ele de fato opere a 25% a gente tem que retirar essa quantia de calor aqui, 32, 35. Ah, como que eu sei que eu tenho que retirar essa quantia de calor? Bom, aqui primeiro o sinal está negativo, mas isso aqui pode enganar um pouco, a gente aprende lá da termodinâmica que o sinal é uma convenção, então tem que olhar nos manuais do coco para saber se a convenção dele, se é negativo é para retirado e positivo para adicionado. Uma outra maneira, qual que é? É, você configura o reator para, ao invés dele ser isotérmico, para ele receber carga térmica e põe carga térmica zero, coloca ele como adiabático, se eu colocar esse STR aqui como adiabático, veja o que acontece com a temperatura da saída, maior do que da entrada, mostrando que de fato é uma reação exotérmica, por isso, se eu quero que ele opere de modo isotérmico, eu tenho que retirar calor dele, caso contrário, se eu não retirar calor, a temperatura de saída vai ser aproximadamente 49 graus Celsius, mas vamos retornar aqui então para ele isotérmico, que é o que a gente deseja, e 25 graus Celsius, ele está aqui, então o reator está pronto, já fiz uma interpretação básica, já vi que eu posso tirar aqui a informação do calor que eu tenho que remover, então já sei o sistema de troca térmica, tem que retirar essa quantia de calor aqui, vamos configurar então o sistema de separação, como foi pedido aqui, então o item A a gente já concluiu aqui, qual deve ser o volume do reator, já encontramos, o item B propõe um processo de separação para obter trans-2-buteno com 97% de pureza, a pureza do produto 97%. Bom, o que a gente tem aqui para ser separado? Uma corrente líquida, então a saída do reator, que está a 10 bar e 25 graus Celsius, nessa composição aqui, 100% líquida, então separação de duas substâncias líquidas. A primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa em separar duas misturas líquidas é a destilação, é o default para a separação de duas misturas líquidas, exceto se forem misturas azeotrópicas, se formar azeótropo e a gente estiver alimentando a coluna de destilação antes do azeótropo e querendo uma pureza depois do azeótropo, então não é possível por destilação obter isso, ou o contrário, a gente estiver alimentando depois do azeótrico e desejar uma pureza que esteja antes do azeótrico, ou seja, por destilação não é possível pular o ponto de azeotropia, mas se tiver tanto alimentação quanto a retirada de um lado só do azeótrico até é possível usar destilação simples. Então como que a gente verifica isso? Então vamos plotar o diagrama TX, diagrama TX vai informar para a gente exatamente isso. Vamos colocar aqui então, vamos deixar a ordem aqui default dele, o componente 1 então vai ser o SIS2 buteno e vejam bem, até vou fazer o TX já para as condições aqui da corrente 2, embora a única coisa que vai influenciar aqui é a temperatura e pressão e a temperatura e pressão são idênticas nas duas correntes então não vai fazer diferença mas enfim é para ser bem rigoroso porque em um outro processo poderia ser diferente então vamos escolher aqui corrente 2 está aqui é o mesmo diagrama TX e o que que a gente observa nesse diagrama TX é uma mistura difícil de ser feita por destilação simples mas possível de ser feita então aqui tem muita confusão por parte das pessoas uma mistura difícil de ser feita não significa que ela seja impossível então difícil não é sinônimo de impossível por que que essa separação é difícil de ser feita porque a curva do ponto de bolha e do ponto de orvalho são muito próximas isso vai fazer com que vai ser necessário uma coluna com muitos estágios porque se a gente recordar lá do diagrama de Machiave Thiele aqui eu vou precisar de muitos estágios para caminhar aqui de um ponto até outro ponto então é uma mistura difícil mas pelo que eu estou vendo aqui não é impossível não tem ponto de azeótero porque eu posso ampliar inclusive essa essa faixa aqui por exemplo ao invés de ser de 0 até 1 vou colocar de 0 até 0.1 porque daí eu dei um zoom na parte inicial e de fato aqui não não tem nada que leva a crer que tem azeótero estão repetindo aparentemente é uma mistura difícil de ser feita mas não é impossível usando destilação simples então vamos configurar uma coluna de destilação aqui então em separators aqui em CEP coluna e vamos colocar aqui uma coluna e vamos ver então a separação usando destilação já vamos criar aqui a corrente de saída topo e corrente de saída do fundo vamos mudar aqui para T01 e vamos editar então a coluna bom pela análise termodinâmica a gente já tinha visto que é uma mistura difícil de ser feita aqui vamos dar ok porque na aba que ele vai abrir do CENSEP todas essas informações podem ser inseridas mais facilmente então vamos configurar a coluna primeira coisa que nós podemos fazer então é informar então que é uma coluna de destilação simples o default dele do coco do CENSEP é já colocar o condensador total e o refevedor parcial lembrando que isso tem implicação no número de estágios de equilíbrio no caso condensador total então não conta como estágio de equilíbrio embora ele seja numerado ele é o número um aqui em termos de numeração dos estágios e o refevedor sendo parcial ele conta como estágio de equilíbrio então nesse caso aqui se eu estou colocando aqui 20 estágios eu tenho 20 menos 1 então eu tenho apenas 19 estágios de equilíbrio então uma coisa é estágio de equilíbrio outra coisa é o estágio aqui da simulação e a mesma coisa do estágio real também da coluna bom como é uma separação difícil já sei que eu vou ter que colocar um número de estágios grande mas quão grande que é isso bom isso depende um pouco então de um certo feeling um pouco de experiência um pouco de consulta à literatura para procurar por exemplo nessa separação do cis2-buteno e trans2-buteno qual é a altura de coluna quanto os estágios típicos que tem aí então esse esse valor de quão grande ele vem daí vem de ou de experiência prática baseada em outras simulações ou de conhecimento do processo esse conhecimento do processo pode ser conhecimento em loco ou conhecimento consultando a literatura então aqui para a gente começar já baseado na minha experiência vamos colocar aqui um número de estágios de 200 poxa 200 estágios sim é uma separação que não é fácil de ser feita essa aí e a gente deseja uma pureza de 97% então não é uma pureza tão alta mas também não é baixa então além da separação ser difícil a gente deseja uma pureza relativamente alta então vamos lá 200 estágios quando der enter aqui ele já vai perguntar se quer que adapta aqui o estágio de alimentação vamos responder sim ele sempre joga alimentação aqui no algoritmo dele mais ou menos metade da coluna que é mais ou menos a região para a maioria das colunas simples onde dá o prato ótimo de alimentação então isso tudo foi na aba Operation vamos ver aqui na aba Pressure por quê? porque a gente essa separação não falou nada então a gente vai admitir que ela é ainda 10 bar até porque nessa condição dá líquido então aqui a gente tem a pressão da coluna em N por metro quadrado vamos mudar essa unidade aqui para ficar mais facilitar a nossa vida então aqui unidade de Pressure vamos mudar para Bar então Enter aí e quando a gente retornar aqui na aba então Pressure já está em Bar então tanto o condensador 10 Enter quanto o topo da coluna 10 Enter e eu estou falando que aqui a coluna é a pressão constante então basta informar a pressão do topo já que a pressão é constante toda a coluna está nessa pressão aqui caso contrário eu mudaria aqui daí teria por exemplo até a possibilidade de informar a pressão prata a prata que não é o caso então repetindo na aba Pressure mudei a unidade aqui para mostrar em Bar e digitei o valor e Enter aqui é importante já digita o valor e dá Enter não só digita deixa aqui e muda o cursor para cá não tanto o Coco quanto o Kensep você precisa dar Enter quando você informa algo aqui numa janela de diálogo é a maneira dele gravar aquele valor que você entrou e não só digita e muda o cursor de lugar não e agora a gente tem que especificar então uma especificação de topo e uma especificação de fundo da coluna a única coisa que foi informada então para a gente que a gente deseja essa pureza aqui do trans2-buteno de 97% daí a pergunta é o trans2-buteno ele vai sair no topo ou no fundo da coluna então a gente não não tem resposta para isso aqui eu poderia especificar essa essa pureza dele tanto no topo quanto no fundo mas se eu especificar algo que seja dissuante com a termodinâmica por exemplo se eu especificar essa pureza como sendo do topo e ele não for o componente mais leve então a coluna jamais vai convergir por quê? porque não é possível termodinamicamente em ele sendo não sendo o mais leve obter ele no topo com essa pureza então aqui o que a gente vai fazer? a gente vai só salvar sem mudar nada aqui fechar essa aba do concept pergunta se quer que a gente muda o ícone da coluna porque ele mudou pode dar sim porque ele vai colocar aqui um ícone concorde com as informações que a gente deu por que que eu fechei o quence é pra gente voltar de novo aqui no diagrama tx pra ver quem é o componente mais leve e quem é o componente mais pesado então como que a gente tira essa informação aqui do diagrama tx então nós temos aqui isso aqui está mostrando a fração do cis2 buteno variando de 0 até 1 o 0 aqui a gente tem o ponto de bolha igual ao ponto de orvalho que coincide com a temperatura de evolução do componente puro de quem? do trans porque eu tomo a composição de 0 cis2 buteno então o trans trans2 buteno puro tem como ponto de ebulição 79,6 e o cis2 buteno puro tem ponto de ebulição 83 então 83 contra 79 então o trans2 buteno tem um ponto de ebulição bem menor do que do cis2 buteno portanto ele é o componente mais leve então retornando agora ao cancep aqui em column specs eu já sei que eu vou configurar a pureza alta do trans2 buteno para sendo a configuração de topo então model fraction of a component vamos tentar fazer essa tentativa aqui de especificação lembrando que coluna é é muito sensível ao que você especifica que às vezes você especifica aquilo que você quer no caso aqui então vamos colocar aqui 0.97 enter repetindo isso tem que dar enter e ela não converge daí a gente tem que especificar outra coisa e por tentativa e erro descobrir então a qual que é o valor dessa outra coisa por exemplo razão de refluxo para dar essa recuperação aqui que a gente essa pureza que a gente deseja mas aqui vamos tentar direto já especificar a pureza e aqui embaixo então nós podemos especificar outra variável qualquer desse conjunto aqui porque não foi colocada nenhuma necessidade em termos do processo para a corrente de fundo para a corrente do cis2 buteno vamos especificar aqui a a razão de fervura esse boil up rate aqui que é equivalente a razão de refluxo para o topo essa razão de fervura aqui para o fundo e vamos colocar aqui um valor de de 1 por exemplo e vamos ver o que que acontece no caso de colunas mais difícil de difícil convergência às vezes é necessário que a gente coloque aqui um chute inicial como aqui em cima a gente especificou aqui a gente quer a pureza de um componente vamos colocar como chute inicial a razão de refluxo aqui por exemplo 4 um valor que não é muito alto mas também que não é muito baixo e a especificação de fundo a gente pode especificar ter como chute inicial qualquer um desses 3 aqui vamos deixar a própria razão de fervura aí no valor um pouco maior do que aquele que a gente especificou aqui igual a 1 então resumindo a gente está especificando a fração molar do trans2 buteno para o topo porque já era o componente mais leve então concorde com a termodinâmica essa especificação ser o topo que é onde a gente tem a saída dos componentes mais leves na coluna e embaixo a gente colocou uma outra especificação no caso a razão de fervura e demos chute inicial isso pode ser estimativa inicial isso pode ser bastante útil no caso de colunas de mais complexa convergência caso contrário às vezes a gente não consegue convergir a coluna se não der esse chute inicial aqui principalmente usando esse chute inicial usando essas duas variáveis aqui sempre é uma boa escolha vamos então aqui salvar fechar essa aba do Kencep fechar para ter acesso de novo ao coco salvar verificar grau de liberdade tudo ok e dar o solve e esperar bom aqui então já convergiu foi até rápido só mudar isso aqui ficar mais bonitinho aqui vamos salvar isso aqui e vamos acrescentar essas duas correntes então que a gente tem aqui de saída da coluna e vamos verificar então o que que acontece corrente 3 e 4 10 bar ok porque também não colocamos queda de pressão na coluna e ela está operando a 10 bar como a gente configurou lá e composição do trans 2 buteno na corrente 3 97% que é o que a gente deseja então está ok e o único problema é nessa configuração que a gente fez na coluna é aqui que eu estou vendo porque no fundo está também com uma pureza alta de trans 2 buteno então o ideal seria o que que tivesse uma pureza alta do trans 2 buteno no topo e baixa nele no fundo então se a gente pede para mostrar aqui para a gente as vazões vamos ver em termos de vazão não em termos de composição então a gente verifica que de fato a maior parte do trans 2 buteno está saindo no fundo da coluna então aqui a gente tem uma situação que é a seguinte a gente está obtendo um produto com a pureza que a gente deseja só que em pequena quantidade porque a maior parte desse produto desejado que é o trans 2 buteno está saindo no fundo junto com esses 2 buteno então isso aqui era justamente para explicitar para evidenciar essa questão de que pureza é diferente de recuperação por quê? porque aqui a gente está com uma pureza alta 97% de trans 2 buteno mas está com uma recuperação baixa nessa coluna por quê? porque a maior parte do produto de interesse não está saindo na corrente de interesse está saindo na corrente de subproduto então por isso que a recuperação está sendo baixa então o que que a gente pode fazer alterar obviamente as configurações da coluna mexer na configuração aqui da coluna podemos por exemplo aumentar essa razão aqui de fervura vamos supor para 10 e salvar e eu ver o que que acontece se melhora ou não a recuperação do trans 2 buteno então veja que melhorou continua com a pureza que a gente quer e agora a gente já tem uma recuperação maior mas mesmo assim não está ainda suficientemente alta então poderíamos continuar esse processo alterando aqui a razão de fervura ou tentar uma outra especificação diferente então colocar ao invés de ser razão de fervura por exemplo a recuperação então recuperação de quem do trans 2 buteno vamos supor que a gente quer recuperar então 0 95 95% do trans 2 buteno ou para ficar já que a gente especificou aqui a fração molar do trans 2 buteno para o topo fica meio estranho colocar aliás estranho não fica equivocado colocar a recuperação dele aqui para o fundo então a gente na verdade tem que colocar a recuperação para o cis 2 buteno e um valor aqui alto ou seja a gente quer que o topo seja puro puro aqui entre aspas tem essa pureza aqui de 97% em trans 2 buteno e praticamente quase todo o cis 2 buteno saia no no fundo salvamos fechamos e vamos rodar então a gente vê que nesse caso aqui piorou a recuperação por quê porque diminuiu ou seja para recuperar aquela quantia que a gente informou de cis 2 buteno 95% para sair no fundo tem que sair a maior parte do trans 2 buteno no fundo então o objetivo aqui é justamente mostrar como que o impacto das especificações aqui da coluna tem na recuperação e daí vamos então uma outra tentativa que é especificar a fração do cis 2 buteno no fundo então a fração molar de um componente para quem do cis 2 buteno vamos supor 99% vamos ver se com esse número de estágios porque tudo isso aqui está amarrado com o número de estágios que a gente especificou aqui vamos ver se com esse número de estágios é possível obter essa pureza aqui do cis 2 buteno no fundo vamos salvar fechar e rodar e está aqui agora sim a gente vê que a corrente 3 que é o topo está 97% de trans 2 buteno que é o que a gente deseja e a maior parte uma recuperação bastante alta dele está saindo nessa corrente aqui então dos 95,06 mols que alimentaram a coluna 0,95 mol por segundo 0,95 0,36 está está saindo aqui e apenas essa quantia aqui está saindo embaixo então a maior parte do do cis 2 buteno então está aqui e do trans 2 buteno está aqui a gente poderia dependendo não foi falado nada em relação à pureza dessa corrente mas e nem da recuperação que é desejada mas poderíamos dar por satisfeitos nesse ponto aqui claro que a gente está perdendo aqui um pouco ainda do trans 2 butendo no fundo e daí é um é um estudo aí que poderia prosseguir aqui na simulação uma das finalidades do simulador é justamente essa encontrar vamos supor que essa coluna aqui já esteja pronta ela já está construída então você não pode mexer no número de estágios da coluna então encontrar uma configuração operacional dela que aumente aqui essa recuperação do trans 2 buteno ou seja que a maioria absoluta do trans 2 buteno sai aqui em cima da coluna e com isso a gente pode ir brincando com as configurações então aqui da coluna então está aí pessoal agora a gente já está vendo um fluxograma com uma cara já um pouquinho mais completa porque ele já está envolvendo reação e separação e aí então ficaram as as dicas para a gente é configurar uma coluna quando a gente não tem nenhum conhecimento e uma coisa que pode ajudar mas ele tem que recordar lá de operações unitárias é o que nessa aba aqui fug que o coco o quencep então ele faz uso dos métodos chamados de métodos rápidos né de dimensionamento de uma coluna então aqui a gente pode configurar a recuperação de topo e de fundo então no destilado e no fundo então vamos supor do do no caso aqui ele está colocando o leve como o cis2 buteno e por isso que não está sendo calculado nada aqui né aqui eu tenho que ver depois porque que ele está colocando aqui o cis2 buteno como sendo o componente leve na verdade tinha que estar como pesado aqui está pegando a mesma ordem que a gente digitou lá no time mas enfim estando na ordem correta aqui que eu tenho que verificar depois porque que ele está colocando essa ordem contrária aqui você especifica então qual que é a recuperação em cada um deles aqui e aqui ele dá pra gente baseado naquelas correlações que a gente aprende lá em operações unitárias por exemplo a correlação de fence que é a correlação de underwood ele dá então o número mínimo de estágios e o número de estágios da coluna a mesma coisa a razão de refluxo o estágio de alimentação isso tudo baseado naquelas equações empíricas e isso pode ser um indicativo pra gente por exemplo do número de estágios que era uma dúvida que a gente ficou quando a gente foi colocar aqui de onde que veio esse 200 que eu falei então vem da experiência ou vem do consulta da literatura ou de de uma informação que você tem extra e aqui um outro exercício interessante que poderia ser feito é bom com 200 estágios que é uma coluna bastante alta a gente conseguiu ter tanto a pureza quanto a recuperação desejada mas será que é preciso uma coluna tão alta então uma coisa que a gente pode verificar aqui em gráficos fazer o gráfico por exemplo da composição vamos supor a composição da fase líquida ao longo da coluna e a gente verifica que as composições estão se alterando ao longo dos 12 estágios significa que de fato não está uma coluna muito superdimensionada não porque se a coluna estivesse muito superdimensionada se ela estivesse com um número de estágios muito maior do que o necessário essas curvas aqui elas ficariam praticamente uma reta uma reta é o que aqui a gente tem a fração molar do líquido verso estágios da coluna uma reta que significa o que a composição que é a fração molar não está variando com o número de estágios ou seja eles estão desnecessários eles estão só fazendo enfeite ali na coluna e não é o que acontece aqui aqui a gente está vendo que a composição de fato está variando de estágio a estágio então o que leva a crer que é uma coluna que não esteja superdimensionada mas daí com o simulador a gente pode brincar com isso diminuir aqui e vendo qual é o número mínimo que a gente consegue convergência da coluna e daí esse seria então o número mínimo de estágio diminuindo 199 salva fecha e vê se converge 198 então vamos colocar aqui por exemplo 199 então diminuir um estágio salvei vamos ver se converge aqui já deu um problema falou que tem uma divisão ali por zero mas ainda convergiu a coluna então com 199 converge e assim sucessivamente vai baixando o número de estágio vai ter que chegar a um ponto que não vai convergir mais o que significa não convergir significa que termodinamicamente não é possível atingir o que foi especificado com a coluna nesse número de estágios aqui então daí seria o limite beleza então pessoal então por hoje é só é só o que é e eu Obrigado.